É um assunto que semana passada, quando eu coloquei, muita gente já mandou mensagem. Inclusive, se você tem rosácea, manda mensagem aqui pra gente, tá bom? Que a gente quer saber. A rosácea, pra quem não sabe, é uma doença inflamatória, ela é crônica da pele. E a nossa especialista deu algumas dicas pra você evitar, até no título de piorar, essa doença aí na sua vida. É muito bacana, pega a dica e agora anota tudo. Oi, Ju! Oi, pessoal! O meu nome é Marília Furlaneto, eu sou médica dermatologista e eu vim dar uma dica aqui especial pra você, que sofre de rosácea. Você sabia que você deve evitar a exposição ao sol, principalmente nos períodos de sol mais forte, pra utilizar bastante protetor solar e também as temperaturas muito quentes, as temperaturas muito altas. Por exemplo, alimentos muito quentes, vapores, vapor de fogão, de forno. Tudo isso são fatores que vão piorar a sua rosácea. Então, fique atento. Então é isso, Ju. Espero que eu tenha ajudado vocês que sofrem da rosácea e eu tô aqui pra ajudar no consultório também. Um abraço! Tá vendo? Rosácea! Se você tem essa doença, manda pra gente e todas as dicas que a nossa especialista disse pra vocês aqui. Por favor, gente, siga a risca, tá? Siga a risca pra que você tenha uma qualidade de pele muito melhor e principalmente que essa condição não piore com o passar do tempo. Então, tomar sol é gostoso, a nossa pele gosta. Melanina e tudo mais sim, mas filtro solar e todo cuidado. E também você tentar, né, bloquear a sua face, porque eu acho que é uma das grandes questões pra ela não aumentar e ela ficar com um aspecto muito mais poroso também, né? Diferente, assim, do que um tônus de uma pele. Então, pega essa dica da especialista que é muito bacana, tá bom?